Bom dia Henrique Ferraz, estou fazendo o teste aqui do seu super game, né, VG3000 Ele é aquela versão que tinha um controle fixo e um controle separado, né, avulso Então aqui está o jogo Pac-Man, vou tirar aqui, colocar, vamos ligar, pega de primeira Vou pôr o modo de jogo aqui de 2 e vou iniciar com a mão aqui só para ver que funciona Então o controle está funcionando, para a esquerda, para a direita, vou subir, vou descer, sai lá em cima Então o controle está funcionando, beleza, o Play 1, agora vou testar o Play 2 Olha, para a direita, para a esquerda, vou subir, vou abaixar, vou entrar aqui no túnel, sair do outro lado Então funcionando, belezinha, ok? Agora vamos testar aqui o segundo controle, o segundo jogo de brinde, né Bingo Olha lá, funcionando também Vou iniciar aqui Então o cartucho Bingo também funcionando Tá ok? Belezinha, tá ok? Esse aí é o funcionamento dos dois jogos com os dois controles Valeu, um abraço e até mais